Vou abrir essa mochila do meu pato, pra quem não sabe ele sumiu e hoje eu tomei coragem e vou abrir essa mochila pra ver o que que tem dentro, com certeza são coisas que vai me fazer lembrar dele E vamos abrir pra ver o que que tem aqui dentro Sempre amei bolsa personalizada, então eu mandei fazer essa daqui pra ele E aqui tem um shampoozinho Caso ele fizesse alguma sujeira, tinha que limpar Agora eu vou abrir esse bolso aqui Ai gente, eu comprei isso daqui pra ele, ele não chegou a usar Eu comprei e achei pra ele Olha que fofo E aí, eu comprei que ele cheguei E aí, eu comprei que ele cheguei